Oi gente, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do Aventuras na Leitura, eu sou a Kelly e hoje eu vou mostrar para vocês alguns boxes de livros que eu tenho aqui na minha estante então essa vai ser a primeira parte eu gosto muito de comprar boxes e ainda mais quando estão na promoção, né, sempre bom então vou aproveitar e vou deixar no link da descrição todos esses boxes que eu tô mencionando aqui caso vocês tenham interesse em adquiri-los, é só clicar nos links que estão aqui bom, o primeiro box que eu tenho para mostrar é um que eu encontrei na Americanas faz um tempinho que é esse daqui, é o Melhor de Mário de Andrade, Caio Fernando Abreu e Rubem Fonseca então são três livros, é o Melhor de Caio Fernando Abreu, mas também o Melhor de Mário de Andrade e o Melhor de Rubem Fonseca esse box foi publicado pela Nova Fronteira aqui nós temos o Melhor de Caio Fernando Abreu e aqui nós temos Contos e Crônicas do Autor eu gostei bastante da diagramação, Folha Amarelada, enfim é um livro bem bacana o próximo, o Melhor de Rubem Fonseca então nós temos aqui as obras do autor que tem quase 300 páginas e o último o Melhor de Mário de Andrade também Contos e Crônicas então esses daqui também separados por Contos e Crônicas esse livro também é bem grande ele tem também quase 300 páginas o box eu comprei na Bienal ele também foi baratinho comprei no estande da Novo Século que é obras de Mário de Andrade são quatro obras do Mário de Andrade e gente, essa edição tá sensacional eu gostei demais os livros são Amar Verbo Intransitivo Pauliceia Desvairada Contos Novos e Macunaíma então são quatro grandes obras do Mário de Andrade vou mostrar os detalhes pra vocês o próximo box obras de Mário de Andrade pela Novo Século e nós temos então quatro obras começando pelos Contos Novos aí tem um marcador dentro de cada livro com o título do livro aqui é o Mário de Andrade também a diagramação é bem ok a folha amarelada outro livro é o famoso Pauliceia Desvairada também temos um marcador com o título do livro o outro Amar Verbo Intransitivo também temos aqui o marcador e por último o Macunaíma famoso Macunaíma que eu já li e tenho sérios problemas como ele o marcador tá por aqui tá aqui então Macunaíma você já liu Macunaíma? me conta nos comentários o que você achou desse livro o próximo box eu comprei na festa do livro da USP se eu não me engano do ano passado que foi virtual também que já estava na minha lista de Desejados há um tempão que é o box da Maura Lopes Cansado com O Hospício é Deus Diário 1 e O Sofredor do Ver então esse é o box aqui atrás ainda tem a foto dela com o filho e os dois livros que eu vou mostrar também em detalhes o próximo livro da Maura Lopes Cansado publicado pela Autêntica são dois livros O Hospício é Deus Diário 1 que está na minha meta de leitura inclusive e eu também gostei bastante da diagramação enfim a Folha bem ok e é um livro com 230 páginas aqui a autora que é mineira inclusive e o outro livro dela O Sofredor do Ver que é esse daqui também temos a foto dela aqui atrás e o livro o próximo box eu ganhei da Tag na época que eu assinava a Tag a gente recebia créditos né se as pessoas assinassem com o nosso código enfim não sei se ainda é assim eu parei de assinar a Tag faz um tempinho mas eu consegui resgatar o box do Carrascoça com a trilogia do Adeus são três livros um lojo ali que foi o Caderno do Ausente muito bom sensacional leiam tá com essa washi tape aqui porque na hora que eu fui tirar o livro do box acabou agarrando no box e saiu um pedaço da capa mas tá aqui é a pele da terra menina escrevendo com o pai então esses três livros fazem parte da trilogia do Adeus esse livro foi publicado pela Alfa Guara pela Alfa Guara tá que é um selo da Companhia das Letras e vou mostrar os detalhes também e agora o box o mini box do João Carrascoça a trilogia do Adeus então nós temos aqui o Caderno de um Ausente esse livro com certeza cabe na sua bolsa na sua mochila ele é leve ele é pequeno eu amo livros assim bom como vocês podem ver não tem orelha tá mas a diagramação também é bem legal para miúpes como eu facilita bastante próximo livro Menina Escrevendo com o Pai também segue a mesma coisa e por último A Pele da Terra então a trilogia do Adeus foi publicada pela Alfa Guara por fim mas não menos importante o meu box favorito meu queridinho da estante que é o box com as obras completas do Guimarães Rosa eu ganhei esse livro do pessoal do Litera Castilhas que é um evento que eu sempre falo aqui é um evento que eu sempre falo aqui que é um dos meus eventos favoritos que acontece na minha cidade evento literário e eu acabei ganhando esse box que foi publicado pela Nova Fronteira também e pelo que eu sei eles não publicaram mais então é uma relíquia são dois volumes com a ficção completa então nós temos no volume 1 Sagarana Manuel Zão e Miguelim Nurubu Coacoa no Pinguem e Noites do Sertão e no volume 2 nós temos O Grande Sertão Vereda das Primeiras Histórias Tutameia Estas Histórias e Ave Palavra gente esse box é maravilhoso encerramos a primeira parte dos meus boxes com essa obra prima aqui que é está do lado errado inclusive que é a obra completa de ficção do Guimarães Rosa então nós temos dois volumes a única coisa negativa que tem aqui é que eu não posso sair com esse livro não posso colocar ele na mochila e na bolsa posso até posso mas é muito pesado então não aguento e ele eu só leio em casa mesmo bom são dois volumes olha gente que incrível então esse é o volume 1 com Sagarana Manuel Zão e Miguelim Nurubu Coacoa no Pinha e Noites do Sertão aqui a lombada aqui atrás esse box é lindo está aqui o primeiro livro com as quatro obras e o segundo livro com cinco obras aqui atrás e aqui nós temos o famoso Grande Sertão Veredas esse box é sensacional e para o clube de leitura estarei lendo agora Manuel Zão e Miguelim nessa edição aqui bom gente espero que vocês tenham gostado da primeira parte dos meus boxes eu tenho alguns outros para mostrar também da minha coleção lembrem de curtir o vídeo se inscrever no canal de me acompanhar nas redes sociais e me conta aqui nos comentários se você tem algum desses boxes que eu mostrei a gente se vê no próximo vídeo até lá tchau tchau